Oi meninas, Tessa Tudo Tudo Jóia! Depois desse bando de vídeo de pincéis que eu fiz recentemente, vocês me fizeram várias perguntas sobre poxa, mas eu preciso realmente usar tantos pincéis assim? Eu não consigo fazer uma maquiagem com os dedos? Ou eu não posso usar uma esponja? Enfim, a resposta pra vocês é sim! Dá pra gente fazer uma maquiagem com as mãos, com os dedos, com esponjinha e é isso que eu vou fazer hoje, mostrar pra vocês que não tem desculpa pra não fazer uma maquiagem, tá? Claro que alguns produtinhos são mais fáceis de usar do que outros, usando as mãozinhas mas a gente vai mostrar que dá pra ficar linda sim com a maquiagem feita com as mãos, vamos lá? Bem rápido, porque eu tentei fazer esse vídeo já e não rolou, ficou muito grande eu odeio vídeo grande, né? Vocês sabem disso Então primeiro, primer, ou CC Cream, ou BB Cream, ou Fashion Povos, o que você quiser passar Esse aqui é um CC Cream, eu amo porque ele tem proteção solar e eu preciso de uma proteção solar, preciso mas use aquele que você gostar Segundo item, uma base eu prefiro uma base líquida pra fazer com as mãos essa aqui é uma da Rimmel e a minha técnica é a seguinte eu molho três dedos e faço um, dois, três, quatro molho de novo os dedos, um, dois, três, quatro molho de novo os dedos, um, dois, três e aí termino com o que restou aqui Por que isso? Porque se a gente passa e implasta muito e começa por aqui, vai ficar muito cheio e a hora que a gente precisa diminuir ou tirar a base né, o emplastado, fica mais difícil tá? Então, e vamos lá, passando Essa é uma base bem suave, bem liquidinha cobertura média pra baixa mas eu gosto muito dela porque a fixação dela é muito boa muito, muito boa tá? Tô meio vermelhinha ainda, né? Pronto Uma coisa importante, você vai precisar de muitos lencinhos umedecidos pra ir limpando os seus dedos a cada troca de produto, tá? Porque tem muito óleo a própria pele vai criando umas coisinhas que não são tão legais Depois disso, corretivo tem corretivo cremoso que você pode aplicar direto sem problema nenhum mas eu gosto ainda mais de corretivos líquidos e aí esse aqui, o que eu acho legal é que ele já vem com o aplicador só que o aplicador dele não é um aplicador que vai resolver outros problemas pelo contrário, tá? Deixa eu até passar aqui em cima já pra deixar clarinho Ele ajuda a aplicar de uma forma uniforme mas o espalhado tem que ser você que tem que fazer Então, dá pra espalhar com o dedo não é esfregando é dando aquelas batidinhas que a gente já conhece, né? E aí você vai dando aquela espalhada Eu já aproveito e boto o corretivo como primer de olhos, tá? Tá vendo? Ou você pode usar uma esponjinha Deixa eu trocar essa aqui que a gente já mostrou até em outro vídeo Ah, mas esponjinha não é com os dedos Eu sei, mas como vocês perguntaram também sobre esponjinhas Então, não custa, né? Fazer metade de um lado, metade de outro com as esponjinhas, tá? Então, feito também Outro item é o pó O pó dá pra você passar Eu acho difícil passar com o dedo Então, eu aconselho uma esponjinha e você passa e lembrando que você não vai esfregar você vai bater Por que bater? Porque ele vai grudar na base que tá úmida Tá? No corretivo também não esqueça Tá? Ele vai grudar e senão se você esfregar ele vai tirar a base que tá embaixo o corretivo que tá embaixo Ao mesmo tempo eu tenho produtos que eu acho que são super práticos como esse aqui da Make B que você clica aqui e sai o pó do outro lado Muito bom também Ah, mas é um pincel realmente é um pincel só que tá acopladinho e eu sei que tem muitas meninas que viajam e eles não conseguem não conseguem levar muita coisa e eu acho que ele é super prático Então, resolvi mostrar pra vocês que também há essa possibilidade Aí vem o bronzer O bronzer que eu uso muito dá pra usar com os dedos e também dá pra usar assim esse aqui também é da Make B só que é uma cor mais escura e também eu tenho um bronzer que é com esponjinha Então, você escolha o C Tá? De um lado eu vou fazer com o dedo que eu acho que é mais difícil porém é possível Tá? É bem possível Então, é só mais cuidado pra passar passar menos no dedo e espalhar mais O bom de passar com o dedo é aqui no nariz porque dá aquela afinadinha no nariz e aí você já né dá o migué Ou com a esponjinha que eu adoro mas ele esse aqui é uma esponjinha diferente, né que aí você passa também também é possível tá? Sem problemas nenhum Já passamos o bronzer Aí vem o blush O blush é uma coisa que dá pra usar não é delicado eu sempre fico com medo do blush porque ou você passa um blush cremoso ou passa um blush líquido como esse aqui da Bene Tint ou você usa esse aqui por exemplo também da Make B O problema desse aqui que é o Bene Tint da Benefit é que ele é líquido que você tem que tomar muito cuidado tem que passar e espalhar tipo voando senão ele mancha mancha manchado Tá vendo que ficou um vermelhinho aqui onde eu passei então tem que tomar ou até passa nos dedos e vai tentando tirar viu? ficou manchadinho, né mas ele dá pra ele já sai não gosto muito porque eu erro muito com ele, tá? mas é possível sim ou usar esse daqui que já vem com o aplicador da Make B que eu gosto bastante dele não é barato mas é prático e feito outro item iluminador tem todos os tipos iluminador mais os básicos são em pó e os em bastão dá pra fazer ou com os dois o bastão eu gosto eu acho ele custo-benefício dele é maravilhoso porque você usa horrores e tá tudo certo não gasta e tem essa praticidade de passar com o dedo onde você quiser olha eu passando em tudo ou em pó que não tem problema nenhum que você também pode passar com o dedo sem problemas, tá? não tem passa em cima do olho passa onde você achar que tem que ficar mais iluminado aí eu misturando os dois, tá? também dá pra passar tranquilamente por último vamos rápido vamos falar dos olhos eu não vou passar rímel e lápis porque é meio básico a gente sabe que vai fazer com eles não precisa de pincel mas um olho que quando você precisa eu gosto muito dessas color tattoos tá? que elas são sombras cremosas deixa eu limpar o dedo de novo senão vai ficar uma coisa bonita, né? e eu gosto porque elas são cremosas a minha dica é não implaste muito na primeira passada tá? vai devagarinho e aplica bem devagar aqui a dica qual que é sempre você vai usar dois pincéis dois dedos no caso esse aqui pra passar e esse aqui pra limpar deixa eu te mostrar o porquê que vai limpar eu vou olhar aqui pra baixo passei aí com esse dedo aqui eu vou fazer esse gesto de sobe e desce que é a hora que eu vou esfumar entendeu? se eu fizer com esse aqui vai ficar sujo vai ficar uma coisa feia então com o dedo limpo eu subo ah, quero ficar mais preto então passa de novo com o dedo sujo, né? com o dedo pincel vamos pensar assim e aí o dedo limpo é o que vai fazer ou até pra cima veja como você gosta fazer o o esfumado até sujei um pouquinho aqui tá? isso é muito bacana esses color tattoos e aí tem uma color tattoo clarinha que aí você vai usar na parte de cima dos olhos sempre o dedo limpo já aí eu passo mais na parte de cima dos olhos só pra dar aquele up mas também dá pra fazer com sombra em pó tá? eu vou usar uma aqui da minha paletinha da MAC mesmo mas pode ser qualquer sombra tá, gente? não tem que ser dedos limpos novamente e é a mesma técnica tá? um dedo pra passar e um dedo pra limpar vamos chamar assim, né? ou pra esfumar aí pega o dedo limpo tá limpo aqui mas tá sujo na unha, né? e faz o esfumado aplica mais e aí você esfuma faz pra cima ou pra baixo tá? mas é mais pra dar aquele esfumadinho e não ficar aquela coisa meio blá pesada e aí com uma cor clarinha você passa na parte de cima também dá viram meninas? é possível sim fazer uma maquiagem com os dedos claro que pincel facilita um pouco as coisas mas também existem produtos que facilitam a nossa vida eu não falei de batom porque o batom nem todos precisam de pincel, né? mas você pode também passar com os dedos sem problema nenhum a gente passou por todas as etapas rapidinho aqui mas vai provar pra vocês que não tem desculpa dá pra fazer assim uma maquiagem sem pincéis fechado meninos? então um beijo pra vocês e até a próxima tchau tchau